Urgente, suspeitos são presos pelo sequestro Marcelinho Carioca E saiba como está o ex-jogador do Corinthians Meus nomes do Portal Aldias tem trago informações sobre atualizações do caso do ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca Que hoje é comentarista Ele que no dia 17 do 12, gente, foi visto pela última vez na tardezinha do cantor Tiaguinho É bem verdade que a família já está fazendo negociações No entanto, os sequestrantes sempre querem valores maiores E até o momento, o segundo Portal Léo Dias, eles já depositaram 50 mil reais via Pix na conta dos bandidos No entanto, segundo informações da polícia militar, dois suspeitos foram presos Na região onde foi encontrado o carro de Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians Em nota, meus amigos, a PM trata o caso como desaparecimento Segundo informações do pronunciamento oficial das autoridades, eles trazem as seguintes informações sobre o boletim Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na delegacia Sessional de Mogi das Cruzes O sistema de identificação automatizada de impressões digitais foi acionado para apurar circunstâncias e identificar os envolvidos Lembrando que a família já fez um PIX de 30 e de 20 mil reais Ou seja, até o momento já pagaram 50 mil reais No entanto, os bandidos estão pedindo mais valores E o carro dele também foi encontrado Como a gente pode perceber, é um Mercedes, né gente? E o carro foi encontrado em uma rua em Itacoaquecetuba Uma coisa que me deixa com dúvida, gente O carro dele vale muito mais do que os tais 50 mil que os bandidos exigiram e a família já pagou até o momento No entanto, eles estão pedindo mais Mas e aí? Por que eles abandonaram o carro? Uma vez que o veículo vale muito mais do que esse valor Mas é apenas especulação nossa aqui com a sua opinião sobre esse caso E qualquer atualização eu vou estar trazendo aqui pra vocês, hein?